Música O portal AgroLink está fazendo a cobertura completa da 26ª abertura oficial da colheita do arroz que está sendo realizada aqui na cidade de Alegrete. Agora eu converso com Cintia Trojan, que é representante de desenvolvimento de mercado da Raicetech. Tudo bom, Cintia? Tudo bom, bom dia. Queria apresentar para vocês a Raicetech, uma empresa que trabalha exclusivamente no arroz irrigado aqui no sul do país e Argentina-Uruguai também. A área de trabalho da empresa é desenvolver cultivares de arroz híbrido, produzir sementes com alta tecnologia. A empresa sempre trabalha à frente na geração de tecnologia para arroz irrigado. A gente desenvolve o produto então, comercializa através de uma rede de distribuição e depois presta assistência técnica para os produtores que utilizam. Vocês trouxeram aqui para a feira produtos que garantem uma maior sustentabilidade para o produtor. O que vocês podem nos informar de novidade? O que tem de tecnologias para esse público? Bom, aqui a gente trouxe então quatro produtos, são os quatro principais produtos que a gente vai trabalhar na próxima safra e que tem a campo já esse ano. Entre eles a gente tem uma cultivar de ciclo precoce, é o Inove, esse que está aqui atrás. Esse produto tem uma qualidade industrial que é o que o consumidor busca, um grão soltinho na panela, assim como o Lexus, o próximo material, ele tem um ciclo precoce, o Inove. E esse ciclo precoce, ele permite com que o produtor irrigue a sua lavoura com menos dias de irrigação, comparado a cultivar que tem em crescimento e que é uma das mais plantadas no estado, que tem um ciclo um pouco mais comprido. Então, fazendo esse mix, o produtor consegue otimizar a água dos reservatórios, consegue plantar a mesma área, utilizando um volume normal, no caso. Outra questão do Inove, esse produto, ele tem mais produtividade com relação ao arroz comum. Todos os híbridos, em geral, eles têm mais produtividade. E todo o nosso novo portfólio de materiais, que é um germoplasma novo que a Raistec está colocando no mercado, está a campo esse ano, vai estar daqui para frente sempre a campo. São materiais que têm alta tolerância à brusone. Brusone é o fungo, a doença fúngica de maior perda na lavoura de arroz e que tem, ano a ano, aumentado a incidência na nossa região. Essa incidência, ela requer a utilização de fungicidas. Então, quando se trabalha com cultivar tolerante, o uso de fungicidas, ou ele não acontece, ou ele vai acontecer em menos vezes. Isso é sustentabilidade. A outra questão de sustentabilidade que a empresa se preocupa é o seguinte. A gente tem uma área, a área utiliza insumos, ela utiliza fertilizante, ela utiliza herbicida, inseticida, tratamento de semente. Então, outra forma de otimizar o uso desses produtos, que são fundamentais para uma boa lavoura, é que com a mesma quantidade desses produtos, você consegue, utilizando o híbrido, atingir tetos de produção maior. Então, numa área, você usou a mesma quantia de produto, mas por grão produzido, reduziu a quantidade de produto aplicado. Esse é um apelo, no caso da sustentabilidade, né? Mas, claro que a grande, hoje, a grande diferença do nosso germoplasma é a tolerância à brusone. A gente tem o Lexus, tem o Titã, e agora vindo o XP113, são três produtos que são muito tolerantes à brusone. Certo, Cintia. E assim, vocês estão participando das vitrines tecnológicas, né? O que vocês estão sentindo de necessidade? O que o produtor está mostrando, né? Que precisa de... Qual a demanda de vocês? É, a demanda nossa, na verdade, é a demanda de toda a cadeia, né? O produtor, ele sente uma dificuldade financeira muito grande. O custo, assim como todos os custos, mas o custo da lavoura de rosa, ele está alto. É um tema que está se vencendo bastante discutido nos últimos anos. O custo é alto e o investimento na lavoura é alto. Então, torna obrigatória a colheta com alta produção. Para conseguir, então, que o produtor tenha uma liquidez e consiga retornar o dinheiro investido e ter o lucro, né? Então, a grande demanda hoje é essa, é conseguir reduzir o custo. E a forma correta de reduzir o custo é, com alta produção, o custo por saco produzido, ele se torna mais baixo. Com baixa produção, o custo fica alto. Então, o produtor não pode, o produtor já está consciente disso, ele não pode fazer uma lavoura barata, entre aspas, ou seja, sem dar a necessidade de insumos, usando uma semente de má qualidade, usando pouco adubo. Essa lavoura relativamente barata, ela se torna muito cara no final, por questão de ter uma baixa produção. Então, essa é a demanda que eu identifico no público, a busca por tecnologia para obter alta produção. Certo, então, muito obrigada, Cíntia. Eu conversei com Cíntia Trojan, representante de desenvolvimento de mercado da Raicetech. Graziele Correia, para o portal AgroLink.